Olá, sejam bem-vindos a Vamos Jogar Final Fantasy II. Nesse vídeo eu vou começar a fazer os extras do Final Fantasy II, já que eu acabei o jogo. E para começar eu vou mostrar como é que ficaram os status finais nas três versões que eu joguei. Nas Playstation 1, que eu inclusive gravei, e GBA. Inclusive eu vou pegar um save antigo que eu tenho do PSP e mostrar como é que ficaram os status para cada um dos personagens finais. O Figueroa terminou com esses status. Na versão do PSP vai estar uns status bem elevados, porque quando eu joguei, que não estava nem cogitando em pensar em fazer o canal, já faz acho que três anos que eu joguei, eu fui parando para ganhar nível em alguns momentos, por isso que eu estou com tudo isso de HP, tudo isso de MP, etc. Vai ser a mesma coisa para todos os personagens. E enquanto que nos outros eu fui... Eu parei muito raramente para ganhar nível. Na verdade eu só parei no comecinho do jogo para ganhar um pouquinho de dinheiro, mas fora isso fui na progressão normal. Eu terminei até bem de HP no GBA, quer dizer, no GBA eu estou com status bem elevados, MP também terminei bem no GBA, só que a força foi bem diferente. Isso aqui, os status não variam tanto assim, quer dizer, para o Figueroa eu estou variando bastante. Força baixa, vitalidade baixa. Lembrando só algumas relações, a força diminui com o uso da magia branca, a inteligência diminui com o ataque físico e a vitalidade diminui com magia negra, mas eu acho que isso é mais para a versão NES e PlayStation 1. Acho que não se aplica para a GBA e PSP. É, na verdade, os status do Fearon estão baixos, fora a inteligência. Realmente foi meio estranho isso aqui. Bom, não vou ficar comentando tanta coisa, porque é o que está aí. É só por uma curiosidade, eu vou comentando pontualmente o que eu achar mais interessante. Agora vamos para o próximo, que é a Maria. No PlayStation 1 ela terminou com HP baixo e o MP no NES ficou bem elevado. Eu meio que usei pouco a magia dela, tanto que a inteligência é a menor de todas, tirando o PSP. E eu acabei usando bastante a força dela, porque, olha a força, eu usei bastante ataque físico, porque eu ganhei arcos bem cedo e fui usando esses arcos para matar inimigo. Quer dizer, eu ganhei arcos bons cedo. o Flame Bowl com o Capitão, enfim, e o Ice Bowl em Emicídia, bem antes do que eu deveria. A inteligência acabou ficando baixa no NES do PlayStation 1. No GBA, que eu não usei tanto arco assim, ou não usei tão cedo, acabou tendo uma inteligência mais alta, uma força nem tanto. Fora isso, nada muito a comentar. Não sei como, mas a agilidade da Maria ficou em 31 no PlayStation 1. Beleza. É, fora isso, e no PlayStation 1 o MP ficou bem baixo, o que acabou me causando um pouquinho de problema. Esses aqui são os status do Guy, vocês podem ver que o HP ganhou bastante, no PSP quase chegou no máximo. E outro ponto interessante, que no PSP a força ficou bem baixa, não sei porquê, eu acabei usando até que bastante magia com o Guy, por isso que ele está com todo esse MP, está com espírito até que razoável também. e força ficou baixa no PSP, eu acho que eu já mencionei, e bastante alta no NES e no PlayStation 1, eu usei bem pouco a magia no NES, vocês podem ver pela inteligência que está em 1, e o espírito em 3 é razoável. Vitalidade ficou muito boa em todas as versões, exceto no GBA, e agilidade ficou bem diferente, no PlayStation 1 e no GBA ficou alta, NES e PSP ficou baixa, e não sei porquê. E por fim, Leon. No PSP eu ainda acabei tendo tempo para ganhar bastante HP, no NES e PlayStation 1 o HP ficou até que bastante baixo, MP também ficou lá essas coisas, força ficou bem nivelado, e na verdade está bastante nivelado, principalmente nas versões NES e PlayStation 1 e GBA, porque você teve pouco tempo para desenvolver ele, então ele ficou meio que perto dos status básicos que ele começa o jogo. tanto é que, de resto, não tenho muito o que comentar, né? É isso aí. E uma coisa que eu fui ver no PSP, eu não desenvolvi muito a Berserk, no PSP eu não usei essa tática, nem Berserk, nem Toad, porque eu não conhecia muito bem, não sabia que essas magias eram tão fortes no PlayStation 1 no PSP, e eu não tive problema nenhum para enfrentar o Imperador no PSP, porque eu estava com todos esses status aí. Por isso que eu não lembrava que o Imperador era tão difícil, fui ver que era difícil no NES, porque eu não estava tão desenvolvido. Bom, isso aqui era só uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês, ao longo da série eu fiquei vendo essas curiosidades, ficou bem diferente algumas coisas, o HP da Maria, por exemplo, o MP dela também, e era só isso. Agora eu vou mostrar a área nova das versões GBA e PSP, que é o Soul of Rebirth. Então, vamos lá. Ok, agora vamos para o Soul of Rebirth, que é um cenário extra das versões do GBA e do PSP. E vamos lá. Minho. Vá através daquela porta, vocês devem pegar a última. Ah, sim, essa aqui é a versão do GBA. Não fiquem tristes. Esse sempre foi o meu destino. Ops, espera aí. Eu não estava onde eu pensava que estava, hein? Que lugar é esse? Estou morto? Olha, acho que você está morto, hein? Está automático aqui. Que barulho é esse? Tem alguém aqui? Opa. Treta. Gordon. Ué, Gordon morreu também? Cavaleiro Negro. Ah, perdi a sua voz. Então, vamos ver o que vocês podem... Então, eu vejo que vocês ainda podem sangrar. Eu não vou fugir contra fantasmas do Império. Essa é a honra jurada da casa de Cachuan. Atrás de você! Cuidado! Um e um e um cara estranho aqui. Os caras batem forte, hein? Melhor tomar cuidado. Vou usar... Protect todo mundo. Você ataca. Protegir. Agora sim, vamos para o ataque. O Mio está com o equipamento que... Ele terminou o jogo quando deixou o grupo no comecinho do jogo. Está bem fraquinho. Eu não fiz questão nenhuma de desenvolver o ataque dele porque realmente não precisava. Eu acho mais fácil a versão do GBA do que do PSP aqui. O PSP a coisa foi bem complicadinha, mas o Mio era mais forte fisicamente. Mas eu tive mais problema com essa batalha. Não problema em matar o cara que está demorando. Hum. Está demorando demais isso aqui. Será? Vamos ver. Vamos ver se assim melhora. Realmente está muito diferente da versão do PSP que... Se tivesse durado tanto essa batalha no PSP, eu já teria morrido. É, ele não é bom de mãos limpas. Então, vamos voltar para o equipamento. Bom, essa batalha aí vai durar uma eternidade. Caramba. Aqui não tem nenhuma magia de ataque. Aqui não tem nenhuma magia de ataque. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Aqui segue o mesmo esquema do cenário normal. Você ganha nível... Ganha nível não. Ganha HP. De acordo com o HP que você termina o combate. Em relação ao que começou. Eu vou ter que curar, mas eu vou curar, mas eu vou curar... Não, eu vou curar com você mesmo. Curar tudo. Morre. Boa. Mas não morreu. E você ganha força também, de acordo com os ataques que você faz e etc. Morreu. Realmente, eu acho que eu vou ter menos problema. Porque... Nossa, foi bem complicadinho na versão do PSP. Eu estou fazendo agora... Sempre aquele esquema de jogar várias versões ao mesmo tempo e... A única que eu poderia jogar o só for a rebirth é o PSP. Eu não joguei o... Nesse vamos jogar... Nessa série que eu estou fazendo para o YouTube. Eu não fiz o... Não joguei o PSP em paralelo. Mas eu tenho o meu save antigo. Que antes de jogar para o canal, eu já tinha... Jogado duas vezes o... Quer dizer, eu já tinha fechado duas vezes o... Final Fantasy 2. Uma no PS1, no PS1 mesmo. E no PSP. De onde eu tirei o save antigo. Minho, o... Mago branco de Finn. Sou eu, Scott de Cachouan. Ah, beleza, Scott. Aquele cara que morreu em... Enfim, no comecinho do jogo. Eu ouvi dizer que você morreu em... Enfim. Realmente. E eu dei o anel para um grupo de jovens. Mandados pelos rebeldes. Então... Poffit. Isso significa que esse lugar deve ser... Então você está morto também. Então... Ilda e Gordon... Eles estão... Não, 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 não. Não. Precisa Ilda e o Príncipe Gordon estão bem. Ou pelo menos estavam quando eu morri. Então é verdade. Você morreu como eu. Pois é. É... Vendo você aqui... Removeu todas as minhas dúvidas. Como isso aconteceu? E quanto ao Império? Foi Império? Não. Eu morri por minha própria vontade. Foi o jeito que eu descobri para quebrar o selo que estava segurando a magia definitiva. A última? O Império ficou tão poderoso que nosso recurso foi essa magia terrível. É, não é tão terrível assim. Estou confiante que a minha morte não foi em vão. É... Nesse momento, os jovens guerreiros devem ter a... Para quem você deu o anel, devem ter a última. Então são eles, né? Firion, Maria e Gaia. Eles formam o núcleo das forças rebeldes. É, de um bando de órfão inútil para núcleo de força rebelde foi uma boa evolução, né? Eu vejo, mas... O que é esse lugar? O... O além, eu suponho. E o inferno, ao julgar pelo cenário. Eu tomei a vida de muitos homens quando estava lutando contra o Império. Inferno? Hum... Talvez seja a Jade. A passagem para o inferno? Eu não sei. Vamos descobrir. É, chega de papo furado e vamos lá. Scott, se juntou ao grupo. Ok, vamos ver os equipamentos. O que eu posso fazer? É, não posso fazer muita coisa. É, definitivamente não posso fazer muita coisa. É, eu só vou curar aqui o Minho. E vamos lá. Tem um baú. Ah, sim. Elixir é ótimo item. Você pode salvar a qualquer momento aqui. E eu vou aproveitar e fazer Save State só para economizar tempo, né? Os inimigos aqui são bem fortes, como você pode ver na pancada que eu acabei de tomar. Protect. Ataca. Mas, sei lá, eu acho que muitas vezes eles eram mais fortes. Sei lá, impressão minha. Ah, eu não vou dar chance para azar. Eu vou curar. Uau, o cara ataca forte. Mas, acho que já está morrendo. Vamos lá, matar ou morrer agora? Beleza. E aqui, uma coisa infeliz. Vai ser bem difícil esse lugar. Não sei se vai ser difícil realmente aqui no... Na versão do GBA, mas é sempre bom você salvar. Toda hora, salvar. E eu peguei o caminho errado. Ai, esqueci de... Esqueci de proteger. O cara me morreu na pancada, hein? Eu vou, inclusive, curar. Beleza. Agora já estamos com uma situação melhor. Sei lá, acho que está mais fácil na versão do GBA. Eles devem ter dificuldade mais no PSP. Não que os caras sejam triviais também, né? Tanto que eu vou curar mais um pouco. Porque até... Vocês podem imaginar que... Tem espaço para quatro. O espaço será completamente cheio no grupo, né? E realmente vai. Mas eu vou... Ficar bem conservador enquanto eu não encher o grupo, né? Tem um inimigo aqui que são aqueles parasitas. Que eles são realmente bem poderosos. Bem inchados porque eles drenam o MP. Isso vai ser uma péssima notícia se acontecer. Eu tenho 10 aters e... Provavelmente eu vou precisar desses 10 aters. Acredito que tem ou não. Bom, eu... Inimigo repetido. Se aparecer de novo, eu vou cortar a batalha. Aqui é o caminho certo. Para pegar um baú. Grazie a la bolas. Puxa, que nome. Vamos lá. Proteger. De boa. Uau! É. É, cara. Eu acho que eu vou morrer. Esse cara é muito forte. É, não deu. É, cara. Eu vou morrer aqui. Esse cara é muito forte. Bom. Voltando aqui. Que é onde eu voltaria. Porque eu salvei. Vocês viram eu salvando, né? Esse cara é muito forte. Vixe Maria. Peguei o cara de novo. Vamos tentar fazer isso. Blink. Blink. Ah, não deu certo. Porra, mano. É, não tá dando muito certo esse Blink aí, hein? Ah, desgraçado. Ah, vamos na cara e na coragem. Beleza. É, não tá tão difícil assim. Salvar de novo. Save stakes. Ether. Beleza. Agora é só pegar... Inigo novo. É... Esse aqui é a passagem de Jade, mas o... O mapa é um pouquinho diferente do... Da versão do... Normal, do jogo. Parece que eu faço besteira. Eu tenho que proteger. Sempre proteger. Porque... É invertido. Como se tivesse em um espelho. Uau, quase morreu. Não sei porque que eles fizeram isso. Deve ser só pra... Sei lá. As vezes você tá com a memória do jogo, né? É só pra dificultar um pouquinho eles inverteram. Talvez seja isso. Ok. Acho que ele morre com... Três golpes. Vamos ver. Não, morre com dois. Beleza. Vou... Comecei a usar um pouquinho o... O MP do... Do Scott, né? Ah... Recuperar totalmente. Acho que eu já tinha salvo, né? Mas tudo bem. Agora vamos... Pra cá. É... Morri de novo. Porque... Tá mais fácil do que o PSP, Mas ainda assim... Bem complicadinho. Ah... Não faz isso, jogo. É... Vamos tentar de novo. Sei lá porque que eles deixaram tão difícil. A minha tese é que um... Um dos programadores aqui... O cara que teve a ideia de fazer isso... Ele não tinha amor à vida... E queria que alguém chegasse... Os... No... Onde ele trabalha... Pra dar uns tiros nele. É a única... Que hipótese que eu imagino. Bem complicadinho isso aqui. Por ser... Emulador ainda é fácil. Porque... É só você... Usar safe states. Isso não é... Picaretagem nenhuma. Porque... Você pode salvar a qualquer momento. A única coisa que muda... É que você pode salvar... É... Pode recuperar o save... Mais rapidamente. Mas... Pô... Complicado isso aqui. Não, não, não. Vamos matar esse cara primeiro. Beleza. Oh, Minho. Acerta o cara, pô. Cura ele. Ataca. E... Por que que eu fiz essa tática? Você tem que fazer isso quando tem cinco. Porque... Se você mata o... O... Esse cara aqui. O primeiro. Aí, no próximo turno... Os quatro vão... Os quatro de trás vão poder atacar. Aí, se você fizer assim... Você vai enfrentar... Três de cada vez. Aí, você mata os dois de trás. Você fica enfrentando um. E no fim, você vai enfrentar só esses dois. Ok. Eu vou precisar usar a ETH. E eu nem encontrei o cara que... É... Que drena MP, né? Não, agora você vai morrer, cara. Oh, Minho. Você não acertou um golpe, pô. Será que eu vou ter que deixar ele na linha de trás? Peraí. Ele está na linha de trás. Peraí. Ele está na linha de trás. Peraí. Mas como assim? Ah, isso não está fazendo sentido, Minho. Porque... Estranho. Ué, será que eu joguei ele para a linha de trás? Eu não lembro de ter colocado ele na linha de trás. O fim. Aqui é a saída. Ok. Vamos por aqui. Ah, Minho novo. Sou o item. Esse aqui é tranquilo. Até o Minho, mano, desse cara. Esqueci de usar Save States na última batalha. Ok. Aqui está o Joseph. E um velho conhecido do nosso, Borgen. A morte é doce, não é, Joseph? Agora nós podemos passar a eternidade juntos. Ih, sai para lá a sua espada, pô. Borgen. Que surpresa. Ok. É hora de terminarmos isso de uma vez por todas. Morrer aqui. Morra aqui e você vai voltar de volta. Vai voltar diretamente. Eu posso matar você várias, várias vezes até o final dos tempos. Quê? Sim, eu sou, finalmente sou imortal. Minho. Minho. Cuidado, ele não está mais vivendo. Borgen, seu cachorro traidor. Beleza, eu vou atacar primeiro. Vou usar... Sei lá, eu vou confiar que essa batalha vai ser mais tranquila. Ah, eu devia ter usado Fire. Vou usar Fire. Beleza, eu vou atacar primeiro. Ah, tranquila a batalha. Belo dame. Já está morrendo. É, esse cara não é de nada. É, esse cara não é de nada. Beleza. Morreu. Realmente esse cara não é tão durão. Ganhei HP com o Joseph, que é muito importante. Bom, se não é meu... Então você está aqui também, Joseph. O príncipe de Cachuan, eu ouvi dizer que vocês... Você foi imortalmente ferido, enfim. Eu fui. E você? Depois de lutar com o Borgen, nós caímos numa armadilha que ele colocou. Foi um duro caminho para ir, mas pelo menos eu ajudei os jovens a escapar. Então você se juntou a eles também. E eu não me arrependo. Eles tinham um verdadeiro espírito. Eles tinham. Agora, vocês podem me dizer onde estamos? Não deveríamos estar mortos? É, achamos que essa é a passagem para o inferno. Jade? Passagem que aqueles monstros usaram para entrar no mundo dos vivos? O que vocês estão fazendo aqui? É, talvez tenha alguma coisa restante para fazermos. Alguma coisa inacabada. Uma tarefa inacabada. Então, melhor fazermos isso. O Joseph se juntou ao grupo. Eu esqueci de checar uma coisa. langa doцar com a coisa. É, no PSP, o Mio começa sem equipamentos, sem armas. e ele começa bom de mãos limpas, não sei porquê, só sei que é assim, ok, vou ter que é, mais ou menos, bom, vou salvar, save states, pegar o baú, ah, isso aqui é muito útil, vou passar para o Mew, ok, a defesa dele está bem maior do que a do Joseph, bem maior não, mas é que o Mew precisa sobreviver mais, né, bom, enfim, eu vou ficar por aqui, obrigado por assistir e até a próxima.